E aí pessoal, beleza? Então, vou ter que ir com mais um vídeo detonado de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Nesse vídeo aqui, vamos ver, apertando Tape lá na direita, Padme Parvati Pat, elas são irmãs, então é a mesma emissão. Silenciando Umbridge, vou marcar aqui, colocar uma das duas. E pra quem não sabe, eu estou aqui, onde a menina do Snape Explosivo deveria estar, que eu mostrei no vídeo passado, beleza? Lá na Torre do Relógio. Eu escolhi esse lugar aqui pra começar o vídeo, porque eu mostrei no vídeo passado. E também as meninas do, a Padme Parvati, estão aqui, né? No quinto andar. Elas estão ali, olha aqui na frente, não sei se vocês estão vendo. E a missão delas, vamos ver o que a gente vai ter que fazer nas missões delas, né? Vamos chegar perto pra ver. Beleza, elas querem falar comigo, ó. E aí, vamos ver o que a gente vai ter que fazer. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui, ó? É, a gente vai ter que sabotar esses alto-falantes, né? Aí, a gente vai ter que subir, né? Num nível um pouco alto. E jogar uma poção da incoerência, né? Incoerência. Pra poder sabotar, né? O alto-falante. Só que o problema é o seguinte. O problema não é sabotar o alto-falante. O problema... Ô, caramba. O problema é a quantidade de alto-falantes que tem. Porque a gente vai sabotar, se eu não me engano, uns 5 ou 6 alto-falantes. E esse que é o problema, né? Então, vamos lá. Vamos pôr um banco em cima do outro aqui, ó. Esperar ele se ajeitar aqui sozinho. Subir no banco e apertar Enter. E vocês vão ver o que a posição de incoerência faz, né? Então, vamos subir e apertar o Enter. Enter ou espaço, tanto faz. Despeje a poção nele. Aqui é a Alta Inquisitor. Tenho cara de sapo. Funcionou. Vamos preparar um pouco mais de poção da incoerência. Daí sabotamos os outros falantes. Encontre a gente depois perto de algum outro falante. Até logo, Harry. Andar nos corredores está possível. As crianças devem correr sempre. Como vocês viram aí, né? Sabota uma alto-falante. E vocês viram o efeito da posição da incoerência, né? Ela meio que sabota a voz das pessoas. Como vocês viram na cutscene, ela falou que ela tinha cara de sapo. Agora ela falou que as crianças devem correr sempre, né? Então é isso que a poção faz. Apertar Tab lá do direito. Padme Parvati de novo. Vamos lá. Vamos ver onde que elas estão, né? Eu não me lembro onde que elas estão. Então por isso que eu vou aqui na base do... Das pegadas. Mas creio eu que elas estão perto da ponte. Que leva para a sala de... Para a sala de defesa contra a área das trevas. Antes de chegar naquela escadona que sobe lá. Não, escada também desce, né? É, tem uma ponte. Eu acho que elas estão na sala antes daquela ponte, né? Eu acho. Mas vamos ver aqui. Vamos subir. Eu... Eu... Não, descer. Vamos ver para onde que as pegadas vão levar a gente. Porque eu não faço a menor ideia. É, eu acho que vai ser lá mesmo. Se você entrar na porta do terceiro andar, vai ser lá. Se esse vídeo ficar muito grande, já vou avisando que nos caminhos de um alto-falante para outro, vou estar soltando um turbo aí, beleza? E tá aí, ó. O alto-falante. Pode nos ajudar de novo, Harry. Fizemos um pouco mais de poção da incoerência. Ou vamos fazer a mesma coisa. Mesma conversa. E aqui é a mesma coisa. Vamos pegar lá os bancos. Colocar eles embaixo do alto-falante. E subir neles. Deixa eu pegar o outro ali. Beleza. Sobe e aperta Enter. E vamos ver o que vai acontecer. Crianças, lembrem-se. Eu quero que vocês sejam os pestinhas. Os pestinhas. Ótimo. Te vemos no próximo-falante. Não demore. Logo alguém vai perceber que os palantes estão quebrados. Mais. Ainda precisamos encontrar quatro-falantes. Beleza. Eram seis-falantes. Agora falta quatro. Tábio, lado direito. Pátima e Parvati. Vamos ver onde que elas estão agora. Aqui pra trás. Só tem que voltar. Não sei onde que elas estão. Agora eu não faço a menor ideia. De onde é, né? O próximo-falante. Eu acho que na biblioteca. É, tenho quase certeza que é na biblioteca. Lembrei. Quase certeza. Não, escada. Não. Errei. Nossa, velho. Isso. Agora sim, ó. Essas escadas daqui, sei lá, velho. Muito esquisito. Tinha que ter feito o jogo de um jeito que a esc... Que... Que o jogo soubesse pra onde você iria. Então a escada não ia mexer, né? Mas... Fazer o quê? É por aqui? Não sei se é por aqui. Cadê essa pegada? É por aqui mesmo. É lá mesmo, pessoal. Na biblioteca. Quer ver? Do lado de fora da biblioteca vai ter uns altos-falantes lá. Vai ser lá que a gente vai... Sabotar o nosso terceiro alto-falante. Vou entrar aqui no vácuo, né? Na escuridão. Beleza. Elas estão lá, ó. Aqui está a dama cinzenta, né? Pela todas as vezes que eu passei aqui. Moto. Mesma conversa. Falante rosa. Nossa senhora. Beleza. Vamos pegar esse banco aqui que está mais perto. Essa missão dela aqui é muito embaçada. Então, pessoal. Eu queria falar mais uma coisa. Já estamos quase zerando o game, beleza? Mais uns... Sei lá. Eu não sei se está... Porque eu não me lembro de ter muito mais coisa para frente. Então, eu queria que mais uns... Tirando esse aqui. Uns três vídeos. Quatro no máximo. Quatro vídeos no máximo. Se eu for querer mostrar alguma coisa, né? Sei lá. Quatro no máximo. Eu acho. Então, estamos quase zerando. Vamos pôr o banco ali, né? O primeiro banco já está mal posicionado. Então, o segundo vai ficar uma coisa bonita. Mas eu acho que dá assim mesmo. Esperar, né? Sobe. E aperta Enter. O espaço. O espaço. O senhor Filt fede demais. Beleza. Beleza. Tab. Lado direito. Pasma Parvati. Vamos... Destruir o nosso... Nossa senhora. Nosso quarto falante. Deixa eu ver se eu me lembro aqui de algum outro lugar que tinha falante. Até agora eu consegui lembrar, né? Vamos ver. Os outros lugares. Eu acho que vai ser no pátio. Lá fora. Aquele primeiro pátio ali. No pátio de entrada. Eu acho que vai ser lá. Lá no cantinho. Do lado direito, se eu não me engano, tem um. Mas eu acho que não é lá, né? Vai ser em outro lugar. Que eu não estou me lembrando agora. Eu acho que vai ser numa sala. Onde a gente viu elas pela primeira vez. Mas beleza, vamos lá. Não vou ficar dando chute porque eu não me lembro. Mas eu quero que é lá. Na sala que a gente viu elas pela primeira vez. Então a gente foi chamar elas pra missão da... Chamar elas pra D, né? Uma sala meio que um pouco redonda. A gente viu elas. É, eu acho que vai ser lá mesmo. Elas já estão logo ali na frente. Vocês podem ver elas já. E foi lá mesmo. Foi lá que a gente viu elas pela primeira vez. Não, não foi ali que a gente viu elas pela primeira vez. É nesse lugar aqui perto do quadro do Free Gorducho. Beleza? Perto desse quadro do Free Gorducho. Não tem um palante perto daqui. Mesma conversa. Mas que falta de criatividade nas conversas, hein? Beleza. Sei pra que mostrar o falante. Eu tô achando que... Tão achando que eu sou cego? Tem uma cara de cego não, velho. Eu vi a bosta do falante. Então vamos pegar esses dois bancos aqui, né? Que aparecem aqui só nessa missão. Eu acho. Vamos pôr um aqui embaixo. E um aqui. Então pessoal, só pra avisar também, né? Eu vou... Tipo, algumas pessoas me perguntaram, né? Eu vou fazer o detonado. Depois desse, eu vou fazer o detonado do Harry Potter. E o enigma do príncipe, beleza? Quando acabar esse. Tá? Então já tá avisado. Quando acabar esse, eu vou fazer o detonado do Harry Potter. E o enigma do príncipe. Então vamos lá. Colocar os dois bancos aqui. Vamos esperar. Aqui parou. Sobe negra, aperta Enter ou espaço. Tanto faz. Vamos para o quinto falante agora. Beleza. Teve. Pode rampar VAT. Elas estão onde? Sei lá. Ah. Agora a gente vai... Lá no... Onde fica o quadro do Google... Google... Nossa, o Google Chrome. Do Google Stamp. É aquele lá do quadro do Volo Futuro Unus. Se eu não me engano, a gente usou uma vez só. Não me lembro. Mas é aquele quadro lá. Como vocês viram ali, né? Falando de cerveja amanteigada, né? Eu vi um vídeo no YouTube uma vez. De uma menina fazendo cerveja amanteigada, velho. Ela usou uns bagulho lá. Cidra de maçã. E outras coisas lá. Muito... Isso já foi engraçado, né? E tá aqui o quadro. Vamos entrar nele. Se você não pegou a senha desse quadro, assista o meu vídeo de número 15 ou 14. O vídeo do Dino Thomas, beleza? Não me engano. Não me lembro agora. Só o 15 ou o 14. Só sei que é o vídeo do Dino Thomas. Assista ele que eu ensinei a desbloquear. Ó, pegar a senha desse quadro. Elas tão ali no topo dessa escada ali, ó. Tem bem ali do lado esquerdo. Não sei se vocês tão vendo. Uma mancha rosa na parede ali, ó. Tá bem lá. Esse é o quinto falante, ó. Então, já vamos pegar esse banco aqui, ó. E vamos jogar pra lá. Vamos pegar esse banco aqui e jogar pra lá, porque... Pra... Ganhar tempo. Deixa eu arrastar pra lá, atropelar todo mundo mesmo. É da frente que eu tô doidão. Beleza. Põe ali. E vamos subir a escada agora. Eu errei o botão. Aí, beleza. Vamos lá conversar com elas, né? Mesma conversa. Beleza. Mais uma vez, dando um close de 30 segundos na bosta de um falante. Vamos pegar esse banco aqui agora. E agora é só pôr ali em cima do outro banco que a gente já pôs. Que eu já pôs, né? Subir nele. Espaço ou barra de espaço. Ah, então. A gente continua. Pode deixar. Não tenho problema em sabotar falantes. Falta mais um. Tab. Lado direito. Padma Parvati. Elas estão em um lugar que eu não... Perto de um... É, então, pessoal. Agora é aquele fal... Não, tipo. São seis falantes. A gente sabotou cinco. E esse aqui é o seis. Os números seis, né? O sexto falante. Mas depois que a gente sabotar esse falante, vai ter mais um ainda, beleza? Mas é em outra missão. Então, isso aí fica pra depois. Agora sim, a gente vai no pátio principal. Beleza? É agora que a gente vai. É o último que a gente destrói aquele lá. Então, vamos lá. Vamos passar aqui na passarela. Ou ponte de pedra, né? Ali no comentário você viu escrito lá de esquerdo, que acabou de sumir. A gente estava escrito passarela. E nessa ponte aqui dá um efeito Mario muito Lox. Só que não dá pra ver por causa... Que a borda da ponte cobre metade do Harry. Só você observar as corujas ali ao fundo, né? Elas estão em efeito Mario. Beleza. Aí está a gárgula solitária. Muito triste a história dela. Vamos passar por aqui, ó. Tem alguma passagem por aqui. Aqui. Já que a Suzana não está mais lá. Agora a gente pode, novamente, passar por aqui, né? A Suzana não está mais lá. Vamos ouvir a mesma conversa pela sexta vez. Beleza, agora vamos tirar os bancos aqui, ó. Do lugar. Não tem problema. Não vai... Não vai parar de sair fogo, né? Da boca das... Esses negócios aí que sai fogo aí. Não sei o nome daquilo lá. Parece uns furão. Sei lá o que é aquilo lá. Pega dois bancos. Nossa, toma na cabeça. Voa, isso mesmo. Não vai cair. Nossa, que caramba, hein? Figue, você... Não, tá certo. Você fica aí mesmo, tá certo. É isso aqui que tá errado. Então é só fazer isso. Só põe um banco em cima do outro. Espera que eles se acomodarem aqui. Sobe, aperta Enter ou barra de espaço. Eu acho que não. Isso vai terminar a boca dela. Obrigada. É, obrigada. Talvez eu até te perdoe pelo papelão no baile de Pedro no ano passado. Certo. Obrigado. Até mais tarde, Harry. Beleza. E perdoou. Ah, e aí, Potter? O que você quer, malvóia? O professor Isleip está te chamando na sala dele. Ele diz que é a hora da sua aula de recuperação. O senhor? É, a vida é assim, Potter. Você se acha muito esperto, mas não sabe nem qual é a parte do caldeirão que deve ficar sob o fogo. Sua bunda. Sua bunda. Beleza. Como vocês viram, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Apertar Tab lá no direito. Não tem nada. Então, no próximo vídeo, a gente vai lá ver com o Snape e Kenner. Com certeza deve ser mais uma aula de Oculumência. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, vou ficando por aqui, né? Comenta aí, avalina. Clique em gostei. Atenção se favorita, se esse vídeo ajudou alguma coisa. E é isso. Vou ficando por aqui. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui.